Mano, agora eu tive um sentimento aqui, hein. Caixa do coice, mano. Um sentimento que começa com USP e termina com print, estranho. Já pensou? Oh! Passou uma roxa. Ah, mentira! Mentira! Que linda! Que linda! Ai, meu presinho! Resumindo aqui para vocês essa loucura. Eu estava ontem no Discord com os meus amigos Perri, Rafa e Luquinhas. Ô, mano, eu sei da peste! Eu tinha dito para o Rafão que na noite anterior eu havia sonhado que ele tinha 5 caixas no inventário. Ele tinha aberto essas 5 caixas e que algo bom viria. Obviamente, essa história é uma fic. Eu não tive esse sonho, eu só queria convencê-lo de abrir as caixas. Porém, ele estava sem grana. Então, eu falei, pô, manda as caixas para o pai. Ele mandou todas as caixas que ele tinha. No caso, eram 6. Eu tinha uma no meu inventário e 7 caixas. Algo inesperado aconteceu. Na verdade, não é nem tão inesperado. Se fosse, eu não teria aberto. O homem está elétrico. O homem está elétrico. Ó, sai, sai, mano. Vamos responder aqui essa trade. Olha, que isso que você comprou, viu? Vou mostrar agora para você. Eu comprei essa daqui, ó. Essa daqui. Toma do fundo, amor. Toma do fundo, amor. Toma do fundo, amor. Caralho, mano. Quanto foi essas ideias, pô, Rian? 200 mil reais, parceiro. Essa primeira que eu vou abrir, mano, ela é minha, tá, Rafa? O que vier, porque essa caixa aqui eu estou... Eu, 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 eu... Cuscuz, eu quero cuscuz. Me dá cuscuz. Essas caixas eu ia abrir no vídeo, filho. Não, mas vai sobrar para você, para o seu vídeo, cara. Calma. Mano, você percebeu isso, Rian? Sonhos, aquela coisa que você pensou... Mano, entendeu? Ô Ria, ô Lucas, espeta essa porra, viado. Isso vai dar merda, Lucas. Isso vai dar merda, pai. Tô falando sério, mano. Eu tranquei o seu Insta, caralho. Eu tranquei, caralho. Vamos denunciar o Insta do Lucas. Eu vou denunciar, vamos. Eita, recheou, recheou. Nossa, filha da puta. Recheou o porra. Mano, agora eu tive um sentimento aqui, hein. Baixa do coice. Um sentimento que começa com USP e termina com print, estranho. Já pensou? Ô? Passou uma roxa. Ah, me tira, me tira. Que linda, falei, mano. Que linda. Que linda. Eu tava sentindo com você, caralho. Quanto que custa uma ideia dessa? Eu só posso saber, assim, quanto que tá custando uma ideia dessa? Mano, Rafaão. Eita. Que isso? Que isso? Eu inspiro no Pix do Rafaão. Caralho, meu irmão. Ô, Ria, você gravou o que você tinha falado? Eu gravei, gravei tudo, cara. Eu gravei tudo, eu gravo tudo, parceiro. Não, antes, antes de você começar, o Ria sentiu o bagulho, velho. Rafaão, você sabe que isso é 2 mil reais, seu Pix, viado. É só 10%. Não, relaxa. Sobe mais outra, cara. Uma duas seguidas, tá só. É o Rafa, mano. Nossa, mano. A Fafa não vai nem sentir o cheirinho dessa lua. Ó, olha isso, olha isso. Não, Ria, 50%. Mano, que isso. Mano, que isso. Mano, que isso. Eu não acredito. E veio outra, e veio outra, velho. E veio outra. Não dá pra jeito. Meu Deus, mano. Eu dei um grito muito alto, Ria. Ai, mano. Que filha de rap... Surtudo esse Rafaão, mano. Caraca. Eu dei um grito muito alto, cuzão. Umba! Ai, ai, Rafaão. Vai ficar pra você e a lua vai ficar pra mim. Ó, 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 ó. Mas peraí, eu nem tem... Ô, Rafaão. Ei. Você chegou a mandar o pito pro Ria, ou não? Pito do quê, parça? Foi aquele 70 lá? Nossa, é verdade. O cara me deve uma grana. Que isso? Nossa, mas a lua é linda, hein, gente. Caralho. Nossa, boniteza. Não, para, mano. Mas quanto ela custa, Ria? Quatro mil? Mano, deixa eu ver aqui. Quanto ela custa, de verdade. Quase cinco. É o que vale, né, mano. A gente tem que ir pra preciar. É fio de testa. Já é uma Marble Fade. Vamos descobrir aqui. Ah, não é teu cara não, ó. 300 dólares. 1400. Manda... Manda as caixinhas que você tem aí, Lucas. Vou pegar a sua agora. Oi, ó. Veio a gravação aí. Eu dei um grito muito alto. Não sei se pegou a sua gritaria. Eu não sei se... Eu não sei se... Foi engraçado isso que eu... O meu do Lucas Ross. O meu sou uma zarada de merda. Nunca vi. Aí veio uma faca bem nessa porra. Merda falando nessa porra. É, então. Então relaxa, então. Vai vir aqui agora pra nós. Lucas, não acredito nisso. Nossa. É, não. A minha sorte com caixa é a mesma coisa da minha vida. Olha que idiota, mano. Imaginem só abrir uma caixa de um dólar e ganhar uma skin de 500. No que drop, site mais confiável e utilizado no mundo, isso pode acontecer. Lá você encontra diversas caixas baratas que podem te dar facas. E utilizando o cupom DOG, além de 10% de bônus e 50 cents de graça. Preenchendo o formulário que tá na descrição, você concorre a uma lendária AWP Medusa. Uma das skins mais raras do CS2. Além de 10 facas Doppler. 11 skins para 11 pessoas diferentes. Lembrando que o site é apenas para maiores de 18 anos. E você deve depositar apenas aquilo que possa perder. Gdrop.com, link do site e do formulário na descrição. E aí